Salve reis e rainhas do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite. Galera, eu vou estar ensinando vocês a como pegar as recompensas dos dias dos namorados aí que a Epic Games liberou hoje pra nós, tá galera? Primeiramente vocês vão ter que entrar no site do Fortnite, eu tô mexendo pelo celular, mas você pode fazer também pelo computador, do jeito que você preferir aí. Vou entrar aqui no site do Fortnite, né? Vou pelo Google que é mais fácil aqui, pesquisa Fortnite, aí vou dando o primeiro link aqui. Deixa eu virar a tela aqui pra ficar melhor pra gente visualizar, né galera? Calma aí. Aí pronto, aí. Aí aqui galera, tá, coloquei no Google, Fortnite, pesquisei aqui e vou entrar no site da Epic Games aqui, é oficial. Primeiro link, depois do... Deixa eu ver aqui galera, é depois do... Deixa eu fechar essas guias aqui, só um momento, que tá atrapalhando aqui. Fechei, fechei, beleza. Ah, tá, depois desse... Desse... Todas aqui, né? Beleza, aí você desce. Primeiro link. Epic Games. Aí tá, galera. Tamo no site oficial do Fortnite, minha conta já tá logada, se a sua conta não tiver logada, faz o login aí, tá? Você loga com a sua conta da Epic Games. Eu vou tá deixando o link aí, tá galera, pra tá facilitando pra vocês, pra vocês tá entrando no site da Epic Games aí. Ou vocês podem pesquisar no Google, pra vocês terem mais certeza, pra vocês não caírem em site errado, tá? Mais fácil vocês pesquisar no Google, aí vocês vai e vai direto no site do Fortnite aqui, igual eu fiz. Aí vocês vai descendo aqui, ó, no site do Fortnite vai ter a primeira aqui, ó. Primeira notícia, aprovações da coração de pedra. Descubra novas experiências no modo criativo no Fortnite e ganhe recompensas, beleza? Vamos clicar aqui. Aí aqui vai ter a notícia, tudo mais. Se você quiser ler tudo, você lê. Se você vai lendo tudo aqui, ó. Se você quiser, vai descendo, vai ter várias coisas pra ler aqui. Né, ó. Tem bastante coisa, torneio... Várias coisas. Só que daí você não precisa descer tudo e ficar lendo tudo, né? Se você só vem até aqui, aí vai ter aqui grifado, ó, provações da coração... Como participar das provações da coração de pedra. Aí vai ter ali, acesse sua conta Pig Games no site da Provações da Coração de Pedra e vá até uma página de desafios para começar, depois, tá, 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 né? Aí você tem aqui, ó, as provações do coração de pedra acontecem de 14 de fevereiro às 6 horas da tarde, né? Até o dia 21 de fevereiro, até as 1h59 da tarde também. Aí tem grifado aqui, ó, consulte as regras oficiais, beleza? Só que eu vou nesse aqui, ó, que tá grifado aqui, provações da coração de pedra. Clico aqui em cima, beleza? Aí vai abrir outro site, que também é do Fortnite, próprio dessas recompensas aí. Aí vai abrir aqui, beleza? Olha lá, ó, provações da coração de pedra. Aí se você não tiver logado aqui, você faz o login. O meu já foi direto porque eu já loguei. Aí quando você fizer o login, você já vai ganhar um primeiro recompensa, que é aquele spray ali que tá ali no canto. Beleza? Só de logar você já ganha ele. Aí você vai descendo aqui, ó, vai ter o seu progresso, né? Ó, já ganhei o spray, beleza? Ó, esse é o seu progresso. Ganhe 11 distintivos para receber 3 recompensas no jogo. Aí, galera, no total, pra você pegar todas as recompensas e ir até a picareta, é 11 distintivos, beleza? Pra ganhar um distintivo, você tem que ficar entre os 10 melhores duas vezes no modo solo. Então, cada duas vezes que vocês ficarem entre os 10 melhores no modo solo, só pode ser no modo solo, vocês vão estar ganhando um distintivo. Então, pelas minhas contas aqui, eu acho que é 20 vezes, 20 vezes entre os 10 melhores no modo solo pra você estar ganhando todas as recompensas, que vai estar no total de 11 distintivos. Mas você pode ver também seu progresso aqui embaixo, ó. Meu progresso tá aqui, ó. Aqui em cima, no caso, né, ó. Conforme você vai ganhando, ó, o meu ficou, o spray que eu já ganhei, só de logar. Aí depois você vai passando aqui e vai mostrando qual que você tá ganhando, beleza? Aí tem aqui, ó, atualizar estatísticas, você pode ir atualizando aqui. Demora até de uma hora pra mostrar o progresso, tá, galera? Pra cada progresso pode demorar até de uma hora pra atualizar. Aí, galera, o que mais? Ó, se tiver alguma dúvida, pode mandar nos comentários, tá? É, o que eu ia falar aqui, galera? Ah, uma dica que eu dou pra vocês, galera, é vocês vão ter que camperar um pouco, né, mano? Porque se vocês for tentar jogando ruxando, vai ser mais difícil chegar entre os 10 melhores, né? Então a dica que eu dou pra vocês é jogar meio camperando mesmo, até vocês completarem todas as compoências, entendeu? Porque daí vocês completam mais rápido. E hoje também eu vou tá fazendo uma live e eu vou tá fazendo esse esquema aí pra conseguir. Porque tem tempo, né? É seis dias, né? Seis dias. Aí se você quiser ganhar também, galera, esse emoticon aqui, ó. Emoticon Devoção Sinistra, que é esse coraçãozinho aqui. Vocês tem que jogar no modo criativo, tá? Ó, vocês jogam em qualquer um dos mapas do modo criativo disponível no site, que é esses modos aqui, ó. The Ice Cave, Speed Royale. Aí tem o The Hunt of the Cowboy, né? Winterlands Chaos. Aí vocês jogam lá, escolhem um desses aqui. Pera, tem o código dele aqui, ó. Oito, dois, cinco, meia, né? Que é o do Frost Riders. Oito, dois, cinco, meia, quatro, oito, vinte, meia, sete, quatro, meia. Vocês escolhem, por exemplo. Ah, escolhi esse. Aí vocês escolhem ele aqui. Joga lá. Não, primeiramente vocês jogam lá no jogo, né? Que é pra ter uma certeza melhor. Coloca esse daqui, joga lá. E depois vocês vêm. Clica nessa bolinha aqui, ó. Cadê? Ó. Joguei esse. Clica nele aqui. E vai e clica em enviar. Eu não vou fazer isso agora porque eu vou fazer depois. Primeiramente eu vou jogar lá no criativo. Depois eu vou enviar aqui. Aí pronto. Você volta e você já vai estar ganhando o emoticon. Beleza, galera? Aí descendo aqui, ó. Tem os criadores aqui, né? Acho que criaram os mapas. Olha lá. Assista as transmissões em mapas escolhidos. Isso aqui só se você quiser assistir. Aí tem o torneio que eles vão fazer, ó. Dia vinte a partir das dezesseis horas. Beleza? Olha lá. Tempo restante seis horas e... Seis dias e nove horas e cinquenta e oito minutos. Tá vendo, galera? Aí, então é isso. Vou deixar o link aí dos sites que eu tô entrando aqui pra facilitar pra vocês também na descrição. E qualquer dúvida é só perguntar aí nos comentários, tá, galera? Então é isso. Até o próximo vídeo. Valeu e fui, galera. Falou! E aí E aí E aí E aí